Música O curso superior de tecnologia em gastronomia oferecido pela Unicesumar tem sua organização curricular e pedagógica voltada para a preparação do futuro profissional gastrônomo a partir de ferramentas que possibilitem a atuação em um cenário de constantes mudanças. Possibilitando o aproveitamento dessa realidade para uma ação mais criativa, proativa e ousada. A atuação desse profissional se dá em três dimensões básicas. Gestão sustentável, com práticas sustentáveis e de inclusão social. Empreendedorismo, buscando ideias e práticas inovadoras no sentido do desenvolvimento de uma gestão estratégica nas empresas. E consultoria, trabalhando com o setor gastronômico, realizando mudanças com a finalidade de atingir os objetivos da organização, dos executivos e das comunidades envolvidas. O curso oferece uma certificação profissional ao final de cada semestre, baseadas em habilidades e competências específicas, que garantem maior facilidade de colocação no mercado de trabalho. Um restaurante escola no campus faz com que os alunos possam vivenciar a prática dos estabelecimentos de alimentos e bebidas, aliando teoria e prática. O apoio a essa construção de conhecimento é dado ainda através de modernos laboratórios específicos da área de alimentos, bebidas, serviços de salão, panificação e nutrição. Já formado, o profissional pode atuar nas seguintes áreas. Cozinheiro, gestor de empresas do setor de alimentos e bebidas, gestor de eventos gastronômicos, facilitador de capacitação de equipes para empreendimentos de alimentação, gerente de restaurantes e similares, gestor de processo produtivo da cozinha, responsável técnico administrativo de restaurantes e afins e proprietário de empreendimentos de alimentos e bebidas. Legenda Adriana Zanotto